Oi, eu sou o David. E aí, turma, como é que tá? Bem, a gente vai começar a fazer alguns vídeos aqui divulgando algumas ações, alguns eventos dentro do Conceito BIM, algumas estratégias, alguns materiais que estão aparecendo aí pela internet, tá? Então sempre serão vídeos curtos, tá? Bem, vamos começar com este evento aqui que acontecerá amanhã, dia 14 de abril de 2021, ok? Tá certo? Onde o Diego fará uma apresentação, eu e o Assis iremos participar, ele vai falar sobre o BIM 360. Meu amigo Charlie Brown, preste atenção, BIM 360 é o futuro, a navegabilidade pela nuvem, o projetar pela nuvem, a customização pela nuvem, a integração de vários profissionais através de serviços de nuvem, é uma tendência, é o nosso futuro do Conceito BIM, beleza? Então, vem assistir a apresentação do Diego, fica com a gente, que vai ser bem legal esse nosso encontro amanhã, e ele vai ter diversos desdobramentos, haverão outros vídeos, tá bom? Para participar, você entra aqui no fórum da Autodesk, procura aqui, olha, o grupo Revit Naves Works BIM 360 em português, tá certo? E bem aqui tem um link para você participar via Zoom, beleza? E depois, depois do evento feito, ele será postado no canal do YouTube do fórum oficial da Autodesk, beleza? Fica a dica, você precisa efetivamente acompanhar as ações do fórum da Autodesk. Oi, eu sou o David, e é isso aí.